E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para falar sobre o projeto da B2W que chama Apoia o Comércio Local e explicar como que isso vai ajudar os sellers online que estão vendendo na B2W. Então como é que você identifica se você já está fazendo parte desse projeto ou você não está fazendo parte efetivamente desse projeto, onde que você vai verificar e vai fazer. Qual que é o intuito? Vamos lá na tela, hoje eu já quis fazer na tela para a gente ser bem rápido e objetivo e aí coloca aqui embaixo para mim nos comentários se você se achou aqui ou não se achou, é importante aí marcar. Vamos lá, em todas as bandeiras foram adicionadas comunicações de compra de vendedores locais e apoia a sua região. Não aparecem aqui vendedores que não estão na B2W, então para aparecer você tem que estar na B2W. O Submarino está aqui em cima, a Americanas como eu mostrei está aqui na direita, o Shoptime está em um dos banners aqui, eu estava até passando e tem bastante banner, vamos voltar aqui que acho que vai ser mais fácil vir de trás para frente. Então está aqui, compre de um comércio local e se você analisar essa é uma campanha do Marketplace que está muito forte e eles estão trazendo. Qual que é o intuito? Onde é que você verifica se você está participando ou não? E fica comigo que eu vou falar as regrinhas para você participar, porque não é para todo mundo, tem que seguir alguns indicadores aí e algumas informações. Você vai acessar, cliquei aqui no banner, acessei, você desce, você faz o filtro pela tua cidade, então por exemplo, eu vou por São Paulo que sempre tem bastante vendedor, quero comprar na cidade de Americana e eu quero a categoria de cama, mesa e banho. Encontrar lojas está aqui, essas lojas estão aparecendo, elas estão dentro da categoria cama, mesa e banho. A pessoa vai clicar e ela vai efetivamente para o link da loja dessa pessoa, qualquer produto que ela clicar aqui, você tem preferência para ganhar a Buy Box, tá? Então isso é um ponto positivo. Vamos até fazer o teste em tempo real, vamos puxar algumas pessoas aqui, vamos lá. Vamos ver se eu vou encontrar aqui rapidinho uma das pessoas. Vamos ver se eu acho a Adri aqui, cama, mesa e banho, cama, mesa e banho. Eu não sei se a Adri fica em Santos mesmo ou se é São Vicente ou se é algum outro lugar, mas não apareceu aqui e você tem que entender o primeiro fator, tá? Nos outros funciona da mesma forma aqui, mas isso é legal porque a gente consegue trazer várias situações em cidades distantes ou não, mas é uma forma que a gente tem que estimular o nosso comprador a aprender a usar isso. A B2W tem batido bastante nesse ponto, tá? Todos os vendedores que estão cumprindo os requisitos já estão ativos efetivamente aqui, isso está sendo uma ativação manual. E vamos falar das regras agora que nós temos dentro dessa condição do apoio em comércio local. Eu vou olhar para o lado para a minha colinha porque eu não posso esquecer de nada que é muito importante de falar, tá? Estão participando desta campanha, tá? Sellers que não são assistidos, ou seja, que não tem assessor de conta. Sellers que tenham realizado pelo menos uma venda do 1º de janeiro a 24 de março e os seus cadastros estejam ativos. Novos sellers que estão cadastrando agora vão tendo atualizações semanais para aparecerem no portal, então mesmo que você é um novo seller, você vai ter uma atualização semanal. E não entrarão nessa condição de busca, tá? Sellers index abaixo de 1, então quem tiver um seller index 1 para baixo ali, né? Não entra nessa condição. Atraso na expedição maior do que 50%. Então se você tem um atraso maior do que 50% na expedição, você não entra. Cancelamento maior do que 20%, você não entra. Vazamento de saque, mediações de saque maior do que 20%, você não entra. E se você tiver mais de 90% dos pedidos em atraso para entrega, em aberto ali, totalmente atrasados, você também não entra, tá? Sellers com saldo negativo também não participam dessa condição, então se você está devendo para B2W alguma coisa, você também não vai entrar se está negativo o seu saldo, tá? Não é, ah, tenho parcelas a vencer. Não, se você está negativo, realmente se você está virando negativo, não entra. A regra da localidade, tá? Para colocar você ali, o primeiro ponto que eles estão olhando é qual o seu endereço de expedição, o segundo o seu endereço de faturamento e o terceiro o seu endereço do cadastro. Se eles não forem achando, eles vão descendo para colocar você efetivamente nas linhas, tá certo? Então, bora e vamos lá. Se você não estiver aparecendo, vai lá, abre um chamadinho, pede para eles verificarem porque você não está aparecendo, não apoia o comércio local para eles poderem te passar uma posição, beleza? Então, mais uma ação que a B2W realizou e fique esperto que amanhã, quarta-feira, vai sair um vídeo sobre a antecipação de repasse para você entender a antecipação que vai acontecer exatamente amanhã, se aconteceu, por que não aconteceu ou por que aconteceu dentro do seu negócio. A gente vai falar de todas as regras e toda a explicação dessa antecipação de repasse, como que ela se baseia e como que ela vai rolar, tá bom? Então, um grande abraço, comenta aqui embaixo se você conseguiu se encontrar no Apoio Com Comércio Local. Valeu!